Fala meu querido, todo na paz, tudo tranquilo? Prazer, meu nome é Rafael Neves e eu sou o Tricologista. É o seguinte, nesse vídeo eu falei um comentário do Vinícius e ele comentou o seguinte É normal ter calvície apenas nas entradas? Já tem bastante tempo que sofro com queda de cabelo, porém apenas nas entradas. No restante tenho muito cabelo e não parece estar afinando. Existem três tipos de homens que vão tratar a queda de cabelo e a calvície. O primeiro é aquele que tenta de todo, mas não tem resultado. O segundo até tem um pouco de resultado, mas o cabelo já volta a cair. E o terceiro são meus alunos, aqueles que de fato tem resultado. Aí na tela está aparecendo alguns anos depois de homens que aplicaram a metodologia de 5 oitavas que foi abordado lá no WhatsApp. E se você quer fazer avaliação comigo, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo e finalize a sua inscrição. É o seguinte, é bem possível, tá? Essa é a sua pergunta, bem rápida. É possível sim você ter calvície apenas nas entradas. Por que não? Tem homens que começam apenas na coroa, outros de maneira mais proporcional, aquela calvície masculina difusa. Ou também você pode ter algum fator em seu organismo, alguma alteração que esteja causando essa queda de cabelo apenas na parte frontal. Uma coisa bem predominante que acontece é quando o camarada está com alguma alteração de alguma baixa de algum micronutriente, perfeito? Muitos homens que têm problemas intestinais sofrem muita queda, principalmente na parte frontal e do couro cabeludo. Olha que loucura, né? Por que? Um camarada que tem problemas intestinais, ele acaba não tendo boa absorção dos micronutrientes que ele ingere através de uma alimentação ou suplementação. Verme, da mesma forma. Você que é um cara que possui vermes aí, infelizmente você pode ter queda de cabelo, suas unhas começam a ficar amareladas, né? Porque os micronutrientes não chegam nas unhas, no seu cabelo, perfeito? E muitos homens que têm essa condição de problemas intestinais de maneira mais macro, né? A visão mais macro, ele acaba gerando queda de cabelo mais na parte frontal. E se o camarada tem a opécia antigenética associada a problemas intestinais, a tendência é que a queda de cabelo dele aumente ainda mais. Ah, o camarada não bebe água. Outro fator de queda, o cara é estressado, é ansioso, bebe muito bebidas alcoólicas, bebe muito café, o que mais? Faz exercício e toma suplementos inadequados e por aí vai, tá? Então tem que ter muito cuidado. Mas a base é, posso ter cabelo apenas nas entradas? Pode. Mas outros fatores que pode sim estar gerando sua queda de cabelo apenas na parte frontal aí do seu corpo cabeludo, que é bem comum também. O que você tem que fazer é, procura um médico, faça o devido exame para identificar a causa que está gerando essa queda de cabelo. Tá bom, irmão? Então é isso, não tem muito o que falar. É basicamente isso mesmo. É o que eu te recomendo, que corra atrás para isso não se agravar tanto. E lá na frente, ou se arrepender por não ter começado a tratar isso antes. E isso é um conselho que eu dou fortemente, ok? Gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. Dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo. Então é isso, forte abraço. Fica o nosso grande e maravilhoso esse modelo e tchau.